Música Neste momento, mais um clube da região é tema e liga do momento do bar apresenta nossos grupos e companheiros e coordenadores da região e seus companheiros e algumas semanas, o IBG, MESADRE e ALIEN temos algumas indicações mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, centro dentro de BOTORATIM esse é o campo que está participando da região E e tem a nossa comunidade e tem a mão, é a linha de manter o lugar para o conhecimento de todos o Jonsul, que é a modelo do lado e é o modelo do lado Miceia, por exemplo Wilt, Pedrinho Maréia, Marizinho Felipe, Valônia Emília, Jarosim é o espaço do Espírito depois a Bíblia, é Dona Benta depois vem o que vai ganhar vai, para、、、 forty two o um um E o adolescente do Sardão E olha, ac Próximo dia e graças a seu pioneirismo teve início o movimento vitorial no Brasil não por acaso a data do seu nascimento 18 de abril vou escolher a comunidade nacional do livro infantil uma justa homenagem ao homem que ao longo de sua carreira escreveu 26 livros ensinados ao público infantil suas obras foram traduzidas para o francês, italiano, inglês alemão e japonês dentro das suas obras histórias o síntese do Pica Palma Aurel representando as nossas meninas que vêm vindo aqui que é o retrato do livro brasileiro com seus personagens em especial encantador, boneco e pano e milha onde a região E vem com simplicidade e alegria representar o encantamento que as histórias infantil no seu tempo assim o clube dele em fim continuará a transportar crianças do momento abriu e milha ao filho do Pica Palma Aurel observem que a irmina estará saindo da caixa tem espaço para a irmina tem espaço para nossa querida milha tem espaço para nossa querida milha a região e saluda a nossa presidência internacional do trono representada nossa presidência do clube pela maioria presidência do clube muito obrigado parabéns olhe aí milha olha aí milha aparecendo para os companheiros olha só que beleza está começando a viver conseguiu ficar em pé e milha lembrado a fé que se mantém o louvado no breu mas deixou o que tinha o essencial o espírito jovem surta da margem pois está vivo no coração de cada criança e cada dor e viverá sempre e quando estiver presente a palavra de todos o milho de milha que inverta a imaginação de todos como vocês sabem é o próximo momento e transporte para onde não há horizontes limitados por o globo de confé parabéns que maravilha milha 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 Não é isso, né? Não Tá atrás dele? Atrás dele no alto especial Ah, se não dá pra ver, né? Não é isso, né? Não é isso, né? Não é isso, né? Não é isso, né? Parabéns, religião, e pelos eventos de espírito e alegria nessa avenida aqui na Rua Santana aqui em Rádios de Lidóia.